Muito bem, amigos do Veículos de Velocidade, aqui no canal do YouTube. Nós estamos no município de Esteio, no centro de eventos Assis Brasil, onde anualmente acontece um evento internacional de muito prestígio aqui no Rio Grande do Sul, que é a Expo Inter. Desta feita, nós estamos aqui a convite da Savaralto, que é a concessionária das marcas Jeep e Rã, num evento da marca Rã, reunindo clientes especiais com exclusividade para passar um dia magnífico. E nós vamos aqui conhecer o comportamento dinâmico de duas versões da Rã neste evento que está acontecendo aqui, em pistas especialmente feitas para este evento. Então, se você quer nos acompanhar, espere um minutinho só, porque nós vamos começar a mostrar para vocês como faz uma picape dessa em terreno e lameado. Antes da gente andar, então, a gente vai conhecer um pouco sobre os modelos da Rã. Um dos carros que nós vamos experimentar aqui neste evento é a Rã 1500. Ela é uma Rã que tem motor V8, a gasolina. Lá no evento, a gente vai andar na versão 1500 Rebel, que é a versão mais esportiva. Esta azul é a versão 1500 Limited, com uma proposta mais luxuosa. Esta dianteira aqui, com todos esses elementos cromados, a marca Rã bem estampada aqui na parte da frente, também com esses elementos cromados, e aqui os faróis em LED. Na lateral, e a gente pode caminhar um pouquinho mais para o lado para poder olhar com mais atenção, a gente tem aqui rodas Aru 22, com detalhes aqui, as rodas que são escurecidas e também os detalhes prateados. Esta picape, ela realmente consegue entregar muito dinamismo, justamente por conta do tipo de suspensão e do tipo de motor que ela tem. Agora a gente vai ver como é que ela se comporta lá na pista. O Feltran está conosco aqui, o instrutor do evento. Pegamos a esquerda aqui? Isso, essa picape. Ele vai nos explicar o que nós vamos fazer. Essa entradinha aqui, nós vamos posicionar o carro. E dá uma paradinha aqui, dá uma paradinha aqui. Uma pistola para o outro. Volta um pouquinho para posicionar na fotocélula. Está vendo esses dois cones aí? Está vendo? Esse é o posicionamento da fotocélula para pegar ele. Aqui nós vamos fazer a prova de velocidade. Isso. Nós vamos fazer, com o cliente, nós vamos fazer uma volta de reconhecimento. Para ele entender o que é um ponto de aceleração, o que é um ponto de frenagem, o que é um ponto de retomada, o que dá para a gente pregenciar. Porque a brincadeira aqui é a gente fazer uma prova de aceleração contra o relógio. Todas as provas vão ser contra o relógio. E de uma em uma hora vai sair um campeão daquela bateria. Então, nós vamos trabalhar aqui toda a potência. Nós vamos tentar despejar o que dá, o que o solo consegue absorver de rotação, né? Porque se você derrubar um cone, você vai ser penalizado. Perfeito. Então, tem alguns eslabos, algum momento de aceleração. Com essa primeira volta de reconhecimento, é interessante ele saber, ter uma noção do que ele vai fazer na segunda, que vai ser realmente valendo. E vai se fazer em que sistema? Nós vamos trabalhar no 4x4, alta velocidade, para ganhar um pouquinho mais de aderência, né? Então, você vai posicionar no N, isso. Faltou? Isso. Fechou? Voltou. Voltou? Voltou. Vamos reconhecer, então? Vamos fazer um reconhecimento. Muito bem. Tem bastante cone para derrubar. Tem. Lembrando que se ele fizer uma aceleração errada aqui, E ele fazer o uso de controle e de estabilidade, Logicamente, ele também pode fazer o uso do controle de fração, Que vai tirar totalmente a potência do motor, derrubar o tempo dele. É, não é negócio. Exatamente. Então, uma volta, às vezes uma volta sem emoção, Uma volta inteligente pode ser mais rápida do que... Exatamente. Aqui é o ponto de frenagem. Aqui? Isso. E é onde estanca a fotocélula lá também. E dá o tempo ali. Exato. Pode ir a qualquer momento? Ah, está liso. Está liso. Diminui um pouquinho, para você ganhar aderência agora. Projetou. Matou, né? Matou. Controlação aí. Despeja um pouco. Abriu, tangenciou. Matou, né? Despejou. Frenagem. 48. 48. Minha vez agora, então, de experimentar a Ram 1500 Rebel. Feltran, eu já estou com as orientações que tu passou para o ferlauto, Mas vamos tentar, vamos ver o que vai sair ali. Vamos, vamos fazer uma volta agora. De reconhecimento primeiro. Isso. A gente faz isso aqui no 4x4 alto, né, Feltran? 4x4 alto. Se tem aderência nas quatro rodas, vai melhorar drasticamente a sua condição de solo, né? Sim. E eu queria te perguntar o seguinte, às vezes, tem muita gente que tem o receio do uso do 4x4 alto, Quando tem muita volta mais fechado, quando tem muita volta mais fechada ou um piso de um pouco mais de aderência, como tem um piso de bloco de concreto ali. Não tem problema, no caso da Ram, para utilizar esse tipo de sistema, não força o conjunto. Vamos entender uma coisinha, né? Aqui na Ram, nós temos três tipos de posicionamento de tracionamento. 4x2 estação traseira, e aí nós vamos falar em terrenos de alta aderência. Sim. Como é o asfalto? Vamos desmistificar. O asfalto seco, molhado, ele é um terreno de alta aderência. Perfeito. Isso é importante. Por isso temos cavas de pneu, para drenal, né? Então, 4x4, no terreno de alta aderência, o que vai acontecer? Se você usar num carro part-time, como é esse daqui, você vai acrescentar um desgaste no sistema prematuro. É o que vai acontecer. Sim. Se é um carro como a Limited, que tem o posicionamento de alto, ele vai, o próprio sistema do carro vai determinar se você tem 60%, 40% em cada eixo, ou se é uma full-time, que ela pode rodar em qualquer tipo de terreno, 4x4, é outra coisa. Mas num carro part-time, não. Então, nós devemos respeitar. Que nem, para nós aqui, nós vamos usar o 4x4, a alta velocidade, mas a gente já percebeu que mesmo em cima do bloquete, o terreno está de baixíssima aderência. Sim, perfeito. Então, você pode entrar na curva, mesmo que ela seja uma curva fechada, por quê? Porque ele vai deslizar em cima dos bloquetes. Usa a própria inércia do carro, usa a lei da física a teu favor agora. A hora que você chegar lá, de vez você pisar em cima para a entrada da curva, tira o pé e usa o deslocamento de massa para você fazer. É melhor uma curva bem feita do que você usar o freio para segurar ela em cima. Exato. Porque o terreno está bem... Tá. Essa também vai ser a minha primeira vez com esse motor forte aqui da Rebel. Então, vamos ver como é que está. É um reme maravilhoso aí. Vamos lá. Um mítico reme. Podemos ir? Teu reconhecimento. Projetou bem. Projetou mais, 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 mais. Tirou o pé. Entra. Sai. Entra. Acelerando, 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 acelerando. Acelerando. Tira o pé. Ah, ah, foi todos os bons agora. Percebeu a entrada do controle de tração, que te roubou o motor aí? Exatamente, roubou o carro. É um freio de levezinho. De levezinho. Projetou bem a aceleração. Despeja tudo agora. Depois do reconhecimento, a volta contra o relógio. ABS. Boa. 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 Olha que volta interessante. Acabou de ter uns 45. Projetou bem. Boa. Muito bom o despejo. Boa. Boa. É o Mato 6. Boa, boa. Você percebeu como a palavra prova contra o relógio ou velocidade instiga o cara a entregar o que a pista não vai absorver. Sim, exatamente. Porque a gente... E toda essa energia ele vai desperdiçar onde? É. Em frenagem ou em cone. Entre as rãs com motor diesel, a gente tem a 2.500 e a 3.500. Essa aqui é a rã 3.500 com motor a diesel, então, como eu já falei. Essa 3.500, a gente tem aqui também os faróis em LED na parte dianteira. Os elementos aqui não são cromados. A grade é em tom preto. O restante é pintado na cor do carro. Inclusive, o próprio para-choque. Lá na 2.500 a gente tem sim mais elementos cromados. Agora a gente pode vir aqui para a lateral para poder ver um pouco do tipo de roda que esta picape aqui nos oferece. A gente tem aqui uma roda aro 18, uma roda que é inclusive menor do que a rã 1500, justamente porque a proposta aqui é ela ter mais capacidade off-road. E aqui, só pelo tamanho do espelho e pela altura do carro, a gente já consegue inclusive ter uma ideia do que é essa picape. Logo quando a gente abre a porta dela, a gente já percebe aqui o estribo que é elétrico, ele salta para a parte de fora e aqui na parte interna, muito luxo. Um dos destaques desta rã e que também está lá na rã 2.500 é aquela alavanca de mudanças que a gente tem e eu vou mostrar daqui a pouco, porque é bem ao estilo americano. Bancos em couro, interior em couro, ali na rã 2.500 a gente tem o interior de madeira, mas aqui ó, a gente tem esse tecido camurso e um acabamento realmente primoroso. Na parte de trás, a gente tem várias coisas que são também interessantes. Ali na parte do centro, além da saída de ar-condicionado, a gente tem várias tomadas para carregamento de dispositivos e para a própria interação com a mídia. E aqui na parte de trás, na própria caçamba, a gente tem esse espaço aqui que é o Rambox. Agora a gente vai ver lá dentro. Aqui na parte interna, a gente tem um volante, inclusive todo ele em couro, lá na rã 2.500 ele tem um aplique aqui, inclusive em madeira, nesse aqui ele é todo em couro, o banco é bem grande e a gente tem aqui na parte central do painel essa mídia na porção vertical. E aqui, olha só, a alavanca de mudanças, a alavanca das posições do câmbio, ela é nesta posição aqui na coluna da direção. Isso era bem característico de carros americanos e a gente vai ver isso em funcionamento depois, quando a gente for experimentar essa picape. Fora isso, o luxo é o que impera. A gente tem muito couro, muito material suave ao toque aqui, vários elementos diferenciados, tanto cromados quanto aqui, muitos plásticos que são diferentes, inclusive a gente percebe o quanto eles têm um bom acabamento e são realmente de bom encaixe. Fora isso, o painel aqui, o cluster, mescla instrumentos digitais e analógicos e a gente tem uma capacidade de unir aqui, tanto questões mais clássicas da rã, quanto a modernidade nas telas que a gente tem. Abriar o instrutor agora de um passeiozinho off-road. Já fizemos a prova de velocidade, eu e o Guilherme, essa aqui é uma rã 3.500, né? Isso, você pode seguir pela pista da direita aqui, onde está demarcado. E ali naquela placa a gente pode seguir na esquerda. Muito bem. Aqui, olha. A gente faz uma risco legal. A gente tira bom 4x2. Isso, é, aqui está ligada no 4x4. Está ligada no 4x4, né? Isso. Por dentro, entre essas duas placas aqui. Uma escapadinha. Entre essas duas aqui, não pode passar aquela placa e fazer a volta. Ali pela estrada de Brita, daí. Volta pelo mesmo lugar, não? Isso, voltamos, não, por aqui. Daí sai pela de Brita. Guilherme, tu vai sentir o que eu estou sentindo. Diga. A 1.500 é mais suave de tu guiar. É, imagino. Até porque essa aqui é a diesel ou é a gasolina? Essa é a diesel, né? Essa aqui é mais fortuna. Tu sente que ela tem peso, tem força, tem organismo graúdo. Isso, hein? Podemos dar mais uma volta? Vamos. Só que eu quero fazer em 4x2 agora. Pode ser? Claro. Vamos lá. Vamos deixar ela escapar um pouquinho mais, só para o pessoal sentir como é que se comporta em 4x2 numa pista meia úmida. Sem exageros maiores, tá? Fica tranquilo. Ó, viu? Ela escapa total. Ela não tem como compensar de uma roda para a outra. Mas é interessante o quanto ela ainda assim avança, né? Ó. Aqui você brinca com ela, né? Olha aí, até. Vou fazer ela dançar um pouquinho, ó. Ó. Minha vez agora com a Ram 2500, só que eu vou levantar o vidro do Fernalto porque eu não quero sujá-lo aí atrás com o celular na mão. Acho bom. Né? Acho bom. Mas, vamos esperar o pedestre passar, Gabriel. A gente vai fazer uma ideia, né? De um deslocamento na fazenda ali, né? Um passeio. A gente já está usando aqui o sistema 4x4, né? Que deixa essa caminhonete um pouco mais, né? Bem mais agarrada, é claro. Justamente porque a gente está num piso aqui de baixa aderência. Agora, me impressiona muito o fato da gente estar num carro a diesel aqui e que a gente não está ouvindo o barulho do diesel, aquele tan, 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 tan. É aquela coisa que, com o ritmo do motor a diesel, aqui a gente não está ouvindo nada. Uma característica muito marcante, assim, da própria Ram diesel. A gente só vê ali o ponteiro em mil rotações, ela fazendo a marcha, mas não está fazendo nada absolutamente de barulho aqui dentro. E depois que a gente está sentado aqui, a gente quase não percebe também o tamanho do carro. A gente até se acostuma rápido. Gabriel, por aqui agora, né? Isso, pode seguir pela pista da direita. Beleza. Entrando aqui no percurso. Por enquanto, o piso é liso, mas tranquilo. Obviamente, ela vai tirar de letra. Agora, a gente vai exigir um pouco mais, porque tem mais barro. Tem que virar aqui. Eu vou deixar ela invadir um pouquinho só do buraco. Ela já, com a tração 4x4, ela já jogou, não deixou a gente ir mais no barro mais fundo, obedeceu ao volante. Suspensão é macia, né, Fernão? Macia. Saiu atrás com o celular. Porque a gente pega outras caminhonetes que fazem esse tipo de percurso com suspensão bem mais dura. E aqui na RAM, a característica da maciez é bem, assim ó, é bem presente aqui dentro. E além disso, olha, bom, também não dava pra esperar menos, né, numa caminhonete dessa aqui, valente, bem tranquilo. Passa por esses espaços aqui como se fosse, né, um verdadeiro brinquedo. Até passei antes ali, fiz a volta antes onde deveria. Concordas comigo que tu sente que ela tem um comportamento diferente da 1500? Sim, concordo contigo, mas eu vou te falar o seguinte, ó, ela tem um comportamento diferente, inclusive, do que outras picapes a diesel que a gente já experimentou aqui no canal. Primeiro, ó, porque ela anda muito, anda bastante. Posso ir de novo, Gabriel, pra gente passar um pouquinho mais? Ela anda bastante, ela acelera bastante. E o que a gente pode perceber também é que ela não é tão, vai passar, vai, isso a gente tem que cuidar, né, porque ela é grande, né, mas ela é mais macia, ela é mais confortável. Nesse sentido, eu concordo. É, eu até achei que teria mais diferença pra 1500, com certeza essa aqui é um pouco mais bruta, mais, é mais, mais valente no sentido de ser diesel, enfim. Mas, olha, elas são muito próximas também em termos de conforto, assim, e desempenho nessa parte aqui, especialmente quando a gente tá aqui num off-road, assim, nesse trecho mais intenso. Mas eu quero fazer uma outra experiência, ao contrário do que o Ferlauco fez, que ele tirou a tração 4x4. Eu quero aproveitar essa linha reta aqui pra tracionar mais ainda a RAM. Vamos lá, câmbio no neutro e vamos no 4WD Low. Low, é isso aqui, Gabriel, pra fazer? Isso aqui. Volante alinhado, pé no freio, 4WD Low FWD, tá, perfeito. Agora, a ideia é que ela fique mais reduzida e tenha mais força. Então, eu vou pisar, ah não, se não botar no drive, agora sim. Ó, agora dá pra ver uma caminhonete mais bruta e agora sim dá pra gente ter mais um pouco da ideia da diferença dela pra RAM Rebel. Entendeu? Ó, o giro já sobe um pouco mais, só que no 4WD Low a gente não pode fazer, né, volta muito fechada. Então, é por isso que eu vou distracionar aqui e voltar pro 4D alto. Voltamos aqui, perfeito. É, tem diferença, a gente consegue sentir bastante a diferença de uma picape pra outra, especialmente quando a gente tá andando, assim, nesse tipo de evento e que a gente pode testar uma depois da outra. Muito bem. Como nós prometemos, eu tô aqui com o Guilherme, eu do lado da vermelhinha e ele do lado da pretinha. Nós vamos conversar sobre o que nós vivenciamos agora aqui. A tua opinião, o que que tu achou dos dois testes drives? Primeira coisa me surpreendeu muito, Ferlauco, o comportamento da RAM a diesel em comparação com o da gasolina. Porque a gente imagina que o diesel vai ter aquele barulho, aquela questão de ter mais ruído, mais barulho. E a RAM é silenciosa, se comporta quase tão próxima da gasolina do que quando a gente compara com outras picapes diesel e gasolina. A RAM diesel e gasolina, o comportamento, em termos de ruído, é muito próximo. É, me chamou a atenção também que a gente sente que na diesel o carro parece ser mais encorpado, parece até ser mais pesado. Porque tu sente que o motor trabalha com força, diferentemente do motor a gasolina. Eu não sei se tu captou dessa maneira que nem eu. Também consegui entender dessa forma. O que eu imagino, né, é que ela é... Quando a gente compara, né, a gente andou na 1.500 a gasolina e na 2.500 a diesel. Então, acho que junta o motor com o corpo maior da própria picape, que é esse outro modelo um pouco maior. Mas eu também gostei do fato do comportamento que a gente teve com a Rebel naquela pista ali pra medir o tempo. Do tempo. Ali que tu botou o tempo em mim. Pois é, né? Pois é, né? Fazer o quê? Muito bem. Mas eu tenho que explicar pra eles também. É que eu fiz primeiro e tu descobriu onde é que era o segredo da pista. Mais ou menos. É que tem um detalhe ali. É que assim, ó, a escola do frelauto é ser piloto e ele gosta de andar mais rápido. Mas nesse caso não era exatamente mais rápido, né? É verdade. Porque qual era a questão? A RAM é uma picape muito grande. Então, no momento que você acelerava mais, ela tinha mais chance de escorregar e de bater num cônio. Verdade. Então, a gente não tá, claro, num carro exatamente de corrida, ainda que a Rebel ali com o motor V8, a gasolina, tenha aquele RAM espetacular, né? É verdade. Me chamou a atenção também, eu gostei muito e cada vez me surpreende mais a RAM. E tu sabes que eu tive recentemente um lançamento da Rampage em São Paulo. É o conforto interno. A qualidade de todo o acabamento interno e o conforto interno. Você tá num mini caminhão, como eu chamo, mas você tem conforto de automóvel. Sem dúvida. E a gente percebe muito do cuidado que tem no acabamento, o conforto dos bancos, os bancos elétricos, a questão da mídia e a tecnologia embarcada, o painel que mescla ali os ponteiros analógicos por uma questão de ser um desenho clássico, mas que também tem a tela digital que dá essa questão da modernidade. E fora, né? Uma picape 4x4 com toda a estrutura. Muito bem, amigos. Nós estamos encerrando esse vídeo aqui no YouTube. Se você não é inscrito no canal, por favor, o faça. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário, deixe o like, que é muito importante o like. E também é importante compartilhar o vídeo. Vai nos ajudar muito pra gente continuar no nosso trabalho. E, como consequência, bater o dedo no sininho. Que esse sininho vai lhe alertar sempre que nós tivermos novos vídeos aqui no canal do Veículos Velocidade no YouTube. Até uma próxima. Um abraço a todos.